Música Melita Era a mundana mais alegre e leviana do que conhecia por existir. No mais cultural beleza disse uma princesa nos seus dotes de menino. No mais cultural beleza direcia uma princesa nos seus dotes de menino. Música 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 Agora que é esposo e mãe que é feliz e vive bem. Música Chora não tem ruir. Música Música Se o esposo do trato, por um pensamento em caso, fermentou-lhe um certo dia. Seu esposo, o trato, por um pensamento errato, perguntou-lhe o seu filho. Melita, diz-me a razão da tua transformação, e a triste sorrindo de mim, é que anda a vida trocada, ria por ser desgançada e choro por ser fluido. É que anda a vida trocada, ria por ser desgançada e choro por ser fluido. Obrigada. 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 Obrigada.